Sou Franklin Ferreira, professor de História da Igreja, Teologia Sistemática, e vamos tratar da Reforma Protestante do século XVI, focando a vida de Marte Lutero e o tema da justificação pela fé somente. Vamos tratar, nessa aula, sobre a vida de Marte Lutero, com especial atenção à grande descoberta da Reforma Protestante do século XVI, que foi a doutrina da justificação pela graça recebida pela fé somente. Logo, o tema geral dessa aula é Marte Lutero, Não me vergonho do Evangelho, o justo viverá pela fé. Vamos voltar um pouquinho aqui, antes de falar de Marte Lutero, e falar um pouquinho do contexto em que Lutero viveu, aquilo que a gente chama aí de pré-reforma. A gente está pensando aqui na Europa Central, na Alemanha, naquilo que a gente chama aí de Alemanha Oriental, mas quando a gente pensa no contexto mais amplo, a gente tem que lembrar que os momentos que antecedem a Reforma Protestante do século XVI é uma época em que imperadores, reis, generais, papas, estavam lutando entre si para tentar moldar a Europa, uma época aí de conflitos políticos, sociais, inclusive conflitos militares entre os grandes líderes europeus aí do século XV para o século XVI. Nesse final aí do século XV para o século XVI, a Igreja Católica, ainda que tenha passado crises sérias nos séculos anteriores, era a Igreja da Europa, ela moldava a sociedade cristã europeia, ela era soberana e ela havia conseguido esmagar todas as tentativas de Reforma anteriores, sobretudo aquelas associadas a John Wycliffe, na Inglaterra, Jan Hus, na Moravia, a atual República Tcheca, e de Savonarola, na Itália. Essa também é uma época em que surgiram grandes gênios, homens como Michelangelo, Da Vinci, Rafael, Copérnico, Colombo e Gutenberg, o homem que inventou a imprensa. E a gente tem que notar aqui, por causa da invenção de Johannes Gutenberg, a imprensa, é que as ideias da Reforma e a própria Bíblia vão ser disseminadas com grande velocidade pela Europa nessa época. Mas os anos que antecedem a Reforma também foram anos de inquietação profunda no que se refere à espiritualidade e às noções aí de vida eterna na Europa. Esses anos que antecedem a Reforma Protestante do século XVI são uma era marcada por inquietação quanto à morte. Se você pesquisar aí quadros famosos da época, por exemplo, a Dança da Morte, você vai notar que havia esse pavor da morte. A morte era algo muito próximo para o cristão europeu. Havia também uma inquietação profunda com a sensação de culpa. A própria ideia das indulgências surge para tentar aliviar esse sentimento de culpa presente entre os europeus, os cristãos europeus. Surgem movimentos aí entre os cristãos, entre a cristandade europeia, para tentar preencher esse sentimento de culpa que não conseguia ser perdoado ou apagado pelas práticas espirituais da igreja medieval. E também havia uma sensação de perda de sentido. As pessoas perderam o foco da sua vida, o propósito da sua existência. Esses pontos aí marcam um pouquinho da Europa cristã no final do século XV, começo do século XVI, o pano de fundo que antecede a reforma protestante do século XVI. Então, pensando aí, a gente falou um pouquinho do contexto europeu, as questões sociais, políticas, espirituais da Europa, às vésperas da reforma. É bem interessante, por exemplo, estudar as questões, o foco artístico, a Renascença, mas esse não é o nosso interesse. O nosso interesse é focar Martinho Lutero, a descoberta da doutrina da justificação e como isso impactou a igreja cristã. Então, vamos falar de Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI. Ainda que a gente precise reconhecer que o certo é falar de reformas, porque o que acontece na Europa é o surgimento de vários movimentos reformistas na Suíça, na França, na Inglaterra, na Alemanha, que aparentemente são independentes, mas conversam entre si, mas que, de outro lado, vão dar o surgimento das grandes dominações protestantes dos séculos XVI e em diante. Então, a gente vai focar em Lutero e a reforma que ele inicia na Alemanha e é associada ao nome dele. Então, vamos lá. Vamos falar, então, de Martinho Lutero. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na Alemanha, que não era ainda um país, eram vários territórios governados por nobres, que eram ligados ao Sacro Império Romano Germânico, naquela altura. E ele nasce na cidade de Eisleben, uma pequena cidade na Alemanha, que é conhecida hoje como Alemanha Oriental. O pai dele era mineiro e, desde cedo, intentou que seu filho tivesse uma boa educação. Então, com 14 anos, ele é enviado para estudar latim em Mansfield e, mais adiante, ele é enviado para estudar latim também em Magdeberg. Em Magdeberg, ele vai estudar na Escola dos Irmãos da Vida Comum, que são associados ao grande Thomas de Kempis, o autor da obra clássica Imitação de Cristo, que, aqui, a gente volta um pouquinho, foi um movimento também de reforma da espiritualidade que impactou partes da Holanda e partes da Alemanha no século XV. Curiosamente, a gente está falando aqui de uma sociedade cristã, na Europa como sociedade cristã. Essa foi a primeira vez que Lutero viu uma Bíblia na sua vida. A imprensa ainda não havia disseminado as Bíblias num preço bom, num preço acessível. Então, Bíblias eram manuscritas, eram objetos de luxo, caros e muito apreciados. Então, muitas vezes, as Bíblias eram, literalmente, amarradas a púlpitos ou a mesas de consulta em bibliotecas. Então, pela primeira vez na sua vida, com 14 anos, Lutero viu uma Bíblia na escola que ele foi estudar latim, em Magdeburgo. Latim era a língua tanto do ambiente universitário como do ambiente eclesiástico. E ele estava estudando latim para se preparar para ingressar na universidade mais adiante. Ele continuou seus estudos de latim em Eisenhower, uma cidade importante também da Alemanha Oriental. Essa cidade vai ser marcada depois, vai ganhar importância depois, por uma razão que nós vamos abordar mais adiante. Em Eisenhower, que Lutero é abrigado no chamado Vartoburgo, o castelo de Vartoburgo. E Eisenhower fica famosa também porque se tornou a cidade do grande compositor de músicas cristãs, Johann Sebastian Bach, também um fiel luterano, um século depois. mas Lutero foi para Eisenhower e lá ele também foi estudar latim para se preparar para entrar na universidade, onde ele entra com 17 ou 18 anos. Em 1501, ele vai entrar na Universidade de Erfurt e ele entra nessa universidade para estudar Direito. Esse era o sonho do pai dele, que ele viesse a ser um advogado. O pai dele investiu dinheiro, não pouco, para que Lutero se tornasse um advogado. E Lutero vai descrever, em retrospecto, mais adiante, essa universidade como uma cervejaria e como um prostíbulo. Então, Lutero tinha uma avaliação bem dura do ambiente estudantil na Universidade de Erfurt. Mas, se preparando para se tornar um advogado, dois incidentes vão mudar a vida de Lutero. O primeiro ocorre na Páscoa de 1503, quando ele se fere gravemente com o seu espadinho, aquelas espadas curtas que muitos estudantes carregavam na cintura. E ele vai, em recapitulação, lembrar que, se ele tivesse morrido naquela altura, ele, como ele diz, teria morrido apoiando-me em Maria, na Virgem Maria. Isso em 1503. Mais adiante, ele vai ter uma experiência dramática, ele vai ser pego no meio da tempestade, raios cortando o céu, destruindo árvores, ele se joga ao chão em prantos, tremendo de medo, morrendo de pavor da morte. E ele invoca Santa Ana. De acordo com a tradição, Santa Ana seria a mãe de Maria, mãe de Jesus. Então, ele grita, salve-me, Santa Ana. Ele apela para que aquela santa pudesse salvá-lo da tempestade violenta na qual ele foi preso. E ele faz um voto naquela tempestade, no meio da tempestade, se ele fosse salvo, se Santa Ana o salvasse, ele entraria no mosteiro. E assim, acontece, para o horror do seu pai, seu pai ficou muito chateado, irritado com o Nutero, aos 22 anos, em 17 de julho de 1505, Lutero ingressa no convento dos eremitas agostinianos em Erfurt. Então, ele abandona o curso de direito, o qual ele estava se preparando para ser um advogado, e agora ele se torna um monge agostiniano aos 22 anos. Em retrospecto, ele vai escrever a respeito desses anos, como serei salvo? Eu me dizia continuamente, ó, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus, merecer a graça, eis os pensamentos que me lançaram no convento. E nessa época, ao começar seus primeiros passos no estudo da teologia, ele vai se apoiar em alguns escritores católicos, como Gabriel Hill, entre outros, que ensinavam que Deus não haveria de negar a sua graça ao homem que fizesse tudo quanto estivesse ao seu alcance para ser salvo. Então, era esse tipo de noção da graça que Lutero começa a abraçar nos seus tempos no convento dos eremitas agostinianos. Ele é ordenado em 1507 e ele vai escrever Eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. se tivesse continuado por mais tempo, terei me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Então, é curioso que o nosso amigo Martín Lutero, ele entra num convento por causa de um voto que ele faz para ser salvo da tempestade. Ele descobre que ele é alguém continuamente acossado pelo medo da morte, pelo pavor da morte. Isso é parte da cultura europeia do final do século XV e começo do século XVI, só que mesmo estando no mosteiro, mesmo sendo um membro da ordem agostiniana, uma ordem muito prestigiada naquela época, ele vivia com o espírito quebrantado e sempre triste. Ele usava de disciplina rigorosa, inclusive ferindo seu próprio corpo para, de alguma forma, aliviar o tormento que ele sentia do medo da morte. mas o que Lutero começa a descobrir é que a disciplina espiritual monástica não conseguia apagar esse pavor da morte que o acossava, o senso da sua miséria estava diante dele. Então, Lutero, mesmo ali estando no mosteiro, sendo alguém ativo no mosteiro, ele era alguém ferido, machucado, sempre triste. Para tentar aliviar sua consciência culpada, algumas vezes, por exemplo, ele jogava água gelada no chão da sua cela, onde ele dormia ali no mosteiro, e ele colocava todo o seu corpo no chão de alguma forma de mortificar o corpo, ferir o corpo, para que ele conseguisse alcançar a vitória sobre o pecado. Outras vezes, ele ia se flagelar, machucar o próprio corpo, uma tentativa de, ao subjugar o corpo, triunfar sobre o pecado, mas ele não conseguia. Isso não era o que ele alcançava. Conta-se aí que ele incomodava muito o deão da Universidade de Wittenberg, Johann von Staupitz, homem muito importante também no estudo da reforma. E conta-se que ele constantemente buscava von Staupitz para aconselhamento e Staupitz, em alguma hora, fica exasperado, cansado de Lutero vir pedir perdão a Deus por questões periféricas, queixúnculas, e ele, exasperado, vira para Lutero e diz, Lutero, cometa adultério, cometa um assassinato, cometa um pecado digno do nome, aí você vem e volta e confessa esse pecado para mim. Mas Lutero não era só alguém sarcástico ou cínico. Staupitz, ou von Staupitz, era reconhecido também como um bom cura de almas, um bom mestre espiritual. E ele antevém Lutero, não apenas alguém que luta com a sua própria miséria, que está quebrantado pelo seu próprio pecado, mas ele mira Lutero alguém que tem potencial para ser um mestre de Bíblia. Então, em 1508, ele se dirige a Lutero e diz a ele, tudo deixa entrever que dentro de um pouco nosso Senhor terá muito trabalho no céu e na terra. Então, precisará de um grande número de jovens doutores laboriosos. Que vivas ou que morras, Deus tem necessidade de ti em teu conselho. E Lutero recebe ordem de von Staupitz para ir para Roma para estudar Bíblia, para ser um doutor em Bíblia, alguém apto a fazer estudos profundos da Sagrada Escritura. Mas, a viagem de Lutero a Roma, que deve ser um momento festivo para ele, já que ele está indo para a cidade mais importante da cristandade ocidental, é chocante. Ainda que ele se veja como um peregrino indo para Roma, ele vê situações constrangedoras em Roma, situações que o chocam na sua devoção, na sua piedade. Então, a própria peregrinação a Roma para estudo acaba sendo em vão. Só que Lutero, ele permanece, ele estuda a teologia e ele alcança o grau de doutor em teologia no ano de 1512. E, em retrospecto, ele vai dizer, eu, doutor Martim, fui chamado e forçado a tornar-me doutor contra a minha vontade por pura obediência e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor e prometo e voto pelas sagradas escrituras que tanto amo pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. Aqui tem um ponto interessante, essa citação de Lutero é escrita próxima ao fim da vida, quando ele está pensando na sua carreira em retrospecto, mas é interessante que Lutero se vê como alguém que foi arrastado pelo próprio Deus a se tornar um professor de Bíblia. Nesse sentido, Lutero se iguala a Agostinho de Pona, Ambrósio de Milão, João Calvino de Genebra, depois dele, que foram homens que no passado se sentiam pequenos para a tarefa do ensino da escritura e foram literalmente empurrados para serem professores de Bíblia. Então, Lutero, ele entende que é Deus que o conduz a esse chamado e Deus vai abrir porta para ele, para ele ser um professor de Bíblia e ele, mesmo entendendo a sua falta de capacidade, ele encara com absoluta seriedade esse chamado. Então, eu gosto muito da parte final dessa declaração dele. Ele diz, eu prometo e voto pelas Sagradas Escrituras que tanto amam, pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. Lutero, então, agora, é destacado para ser professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, uma universidade recém-fundada, uma universidade novinha, numa cidade sem grande importância na Europa. Wittenberg era uma cidade que fica bem na Alemanha oriental, não era numa cidade central da Alemanha como Frankfurt, Amain, por exemplo, mas mesmo não sendo uma cidade importante, um lugar importante, um jogo político e mesmo eclesiástico europeu, ele encara com seriedade o seu trabalho e ele começa a fazer exposições verso a verso de livros da Sagrada Escritura. Por exemplo, ele vai ensinar o livro de Salmos para os seus alunos em dois momentos distintos entre 1513 e 1515 e depois 1518 e 1519. Se você lembrar das datas, o segundo período de ensino de Salmos já é uma época após a fixação das 95 teses na porta da Igreja do Casselo em Wittenberg. Ele vai ensinar Romanos 1515 e 1516 justamente no período prévio que antecede a preparação das 95 teses. Ele vai ensinar Gálatas entre 1516 e 1517 justamente no ano em que ele vai fixar as 95 teses na porta da Igreja do Castelo e no ano por assim dizer o ano miraculoso de 1517 ele ensina Hebreus um livro muito importante porque enfatiza que Jesus Cristo é o único sumo sacerdote dos crentes e o único suficiente sacrifício expiatório dos pecados daqueles que creem nele. É curioso que também em retrospecto Lutero vai dizer o seguinte no transcorrer desses estudos o papado soltou-se de mim. Então você precisa prestar atenção que é a meditação a consideração o estudo do texto sagrado é que leva Lutero a se tornar um reformador e um ponto importante aqui é já nesse primeiro momento da carreira de Lutero o grande esforço dele em ler o antigo novo testamento à luz da centralidade de Jesus Cristo e da justificação pela fé. Pensando aqui especificamente em Romanos Lutero vai escrever também posteriormente nesse texto autobiográfico ele vai dizer do tempo que ele estava estudando Romanos para lecionar na Universidade de Wittenberg ele diz Noite e dia eu ponderei até que veio a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé Romanos 1 16 e 17 Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual pela graça e pura misericórdia Deus o justifica através da fé Com base nisso o sentir estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso Toda a escritura teve um novo significado E se antes a justiça me encheia de ódio agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce e um maior amor Essa passagem de Paulo Romanos capítulo 1 versos 16 e 17 se tornou para mim um portão para o céu O que que Lutero nos seus estudos veio descobrir Ele veio descobrir que a salvação se dá não pelo nosso esforço não por fazermos ou tentarmos fazer o nosso melhor confiando que Deus vai derramar graça e misericórdia mas a nossa salvação a paz com Deus se dá por uma ação totalmente externa de Deus e totalmente graciosa da parte de Deus Nós somos declarados justos por pura graça baseados no sacrifício perene de Jesus no sacrifício suficiente de Jesus na cruz que é dado aos crentes quando eles creem somente Essa doutrina de Lutero vai ser revolucionária Essa é a grande doutrina da reforma protestante do século XVI Até então se supunha que os crentes estão em um contínuo caminhar com Deus Eles estão gradualmente recebendo justiça e santidade Lutero agora entende que antes de nós cristãos fazermos boas obras de santidade nós precisamos receber a justiça externa que vem de Cristo para nós e que é dada num ato Então por meio de um mato gracioso agora nós podemos caminhar numa vida de justiça e santidade Essa descoberta de Lutero foi tão revolucionária que ela vai ser consagrada na Confissão de Augsburgo preparada em 1530 pelo grande amigo de Lutero Felipe Melanchton No seu artigo 4 nós lemos Ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito obra e satisfação nossos porém que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça por causa de Cristo mediante a fé quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados os são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna esse artigo da Confissão de Augsburgo resume muito bem a doutrina que Lutero vai descobrir uma doutrina tão antiga poço que está na Bíblia mas durante tanto tempo esquecida essa doutrina de Lutero vai ser absorvida e aceita pelos demais ramos do protestantismo o anglicanismo a tradição reformada vão aceitar essa compreensão de Lutero da justificação e vão dar status confissional para ela tanto que os 39 artigos da religião da igreja da Inglaterra o catecismo de Heidelberg a confissão belga depois a confissão de Westminster os catecismos de Westminster todos eles repetem praticamente palavra por palavra a noção de Lutero da justificação pela graça como um ato que Deus concede a justiça de Cristo perfeita para todo aquele que crê de tal forma que aquele que crê ao receber a justiça de Cristo tem todos seus pecados agora perdoados vamos avante então nesse tempo de estudo da Sagrada Escritura Lutero recebe a intuição da interpretação correta e revolucionária do que Paulo quer nos ensinar em Romanos e Gálatas quando ele fala da justiça de Deus e dessa forma Lutero vai entender através do estudo da Escritura isso precisa ser enfatizado que a culpa que o consumia não tinha como ser removida pelo aumento de práticas religiosas e do outro lado o Deus que ele tanto temia não era o Deus revelado por Cristo agora Lutero entende que é por meio de Cristo que ele pode ter paz a sua consciência pode ser pacificada mas Lutero que era professor em Wittenberg também era pastor e era pastor da Igreja de Santa Maria em Wittenberg e ele começa a pregar sua fé recém-descoberta para sua congregação ele começa a expor o texto bíblico e ele começa a comunicar para sua congregação em Wittenberg o que ele descobriu no mosteiro e comunicou aos seus alunos então como pastor da Igreja de Santa Maria ele começa a pregar essas doutrinas da justificação a um famoso sermão dele as duas espécies de justiça onde ele comunica essas verdades para sua comunidade só que ao mesmo tempo a Igreja Romana a Igreja Medieval começa uma grande campanha de indulgências eles querem vender indulgências não só para tentar responder aos dramas que os cristãos estavam passando na Europa do século XVI mas também para arrecadar dinheiro para construir a Catedral de São Pedro em Roma e Leão X envia um representante chamado Johannes Tetzel para vender indulgências na Alemanha Oriental o que eram indulgências indulgências eram cartas de absolvição aqueles que compravam a indulgência tinham os seus pecados a garantia pelo menos que os seus pecados seriam perdoados eles inclusive podiam comprar cartas de absolvição cartas de indulgência na confiança de que parentes que morreram anteriormente não tiveram um bom comportamento e segundo a teologia medieval estariam no purgatório pudesse sair do purgatório e entrar no céu então uma frase que resume a compreensão de Tetzel da indulgência é mais ou menos o seguinte não vale a pena tormentar-te podes resgatar teus pecados com dinheiro pagando podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros e havia uma musiquinha uma cantiga que era cantarolada enquanto Tetzel fazia suas pregações a respeito das maravilhas das indulgências a cantiga dizia num trecho na hora que uma moeda no cofre cai uma alma do purgatório para o céu vai esse era o trecho da cantiga que era cantado enquanto Tetzel fazia as pregações a respeito da indulgência e na festa de todos os santos era oferecida a veneração dos moradores de Wittenberg uma coleção de 17.443 relíquias pedaço da cruz de Cristo pedaço dos pregos que cravaram Cristo na cruz e assim sucessivamente e a veneração dessas relíquias valia para os fiéis 127.779 anos de indulgência então na festa de todos os santos os fiéis de Wittenberg eram convocados a venerar essas relíquias que estavam dentro das igrejas da cidade e Lutero sabendo que havia muito movimento na cidade nessa época ele resolve fixar na porta da igreja do castelo que não era a igreja que ele pastoreava era a igreja central da cidade o debate para o esclarecimento do valor das indulgências conhecido aí como 95 teses e esse momento marcaria o princípio da reforma aqui a gente precisa destacar alguns pontos a gente sabe dessas informações por Melanchthon e Melanchthon que registra que Lutero martelou na porta da igreja as 95 teses e outro ponto importante aqui é que não havia nada estranho ou extraordinário em fixar teses em porta da igreja era essa forma de suscitar debates mas o fato é que nós temos agora a imprensa então conta-se que Lutero afixa aquelas 95 teses ali na porta da igreja do castelo pessoas vão ler vão ficar espantadas com algumas das teses vão transcrever aquelas teses elas vão ser impressas e rapidamente vão se espalhar por toda a Europa dessa forma em poucas semanas o debate para o esclarecimento do valor das indulgências está na boca do povo em grande parte da Europa não só entre bispos e cardeais até o próprio Papa mas homens e mulheres comuns têm acesso a esse material nota esse era o padrão comum para suscitar debates acadêmicos Lutero ele fixa esse debate para o esclarecimento do valor das indulgências para forçar um debate na universidade ser um debate intelectual circunscrito ao campo universitário mas esse documento ele por causa da imprensa ele vai ser enviado para todo canto da Europa algumas das teses algumas das mais importantes dizem o seguinte por exemplo a primeira tese ao dizer fazei penitência etc nosso senhor e mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência essa é a primeira tese o que Lutero quer destacar é que toda a vida cristã deve ser uma vida de conversão de quebrantamento esse é um ponto muito importante e bíblico e Lutero inclusive está dando a base bíblica nessa primeira tese a tese 36 diz qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito a remissão plena de pena e culpa mesmo se a carta de indulgência a tese 52 vem a confiança de salvação por meio de cartas de indulgência mesmo mesmo que o comissário até mesmo o próprio papa desse soma como garantia pelas mesmas nota que aqui Lutero começa a relativizar a pessoa do papa como principal bispo da cristandade mas ainda não há um ataque direto à hierarquia medieval aos sacramentos o que Lutero quer nas 95 teses o debate para esclarecer o valor das indulgências é isso é debater é suscitar um debate e a tese 62 que eu acho a mais bonita diz o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus então esse é um ponto aí né o tesouro da igreja não consiste em catedrais igrejas universidades não consiste em amealhar fortunas mas o grande tesouro da igreja é a fidelidade ao evangelho da glória e da graça de Deus então um debate que deveria estar circunscrito ao ambiente acadêmico cai na boca do povo se torna um debate agora popular as pessoas estão debatendo as chamadas 95 teses e agora as coisas andam com mais velocidade esse vai ser agora um período da época de Lutero que as situações vão se se sobrepor com muita rapidez então em outubro de 1517 Lutero Lutero ele vai fixar essas 95 teses para debater o valor das indulgências e meses depois ele se dirige a Heidelberg ao mosteiro Agustiniano Heidelberg e ali ele vai propor um outro debate o debate sobre a teologia da cruz esse vai ser um debate muito importante por duas razões o primeiro porque nesse debate Lutero vai afirmar a absoluta centralidade de Cristo ele vai destacar que a teologia medieval preconizava a chamada teologia da glória a teologia medieval queria ver Deus de forma imediata ou como Lutero mesmo cita queria ver Deus nu e a teologia da glória presumia fazer isso por meio de especulação teológica por meio de legalismo por meio de moralismo por meio de misticismo Lutero vai rejeitar todas essas tentativas de subir a Deus como escadas idolátricas e ele vai afirmar que o único lugar que nós podemos encontrar a Deus é onde ele se revela que é a cruz pensando na escada que Deus constrói para se dirigir a Jacó em Betel é Deus que estabelece o lugar de encontro é Deus que vem ao homem não o homem que sobe a Deus o que nesse debate Lutero estabelece como impossibilidade já que somos pecadores e o nosso pecado faz separação entre nós e Deus e somente por meio da cruz de Jesus nós podemos nos religar a Deus e esse debate é importante por outra razão o monge beneditino está acompanhando o debate e esse monge beneditino se chama Martin Butzer que vai ser um dos grandes reformadores do século XVI um reformador que vai influenciar profundamente a teologia luterana a teologia anglicana a teologia reformada e a teologia puritana e Butzer se converte nesse debate ele fica tão impressionado com a argumentação de Lutero a respeito da absoluta centralidade de Cristo e da sua cruz que ele renuncia a sua ordem e vai se tornar um pregador muito famoso primeiro em Estrasburgo depois em Cambridge na Inglaterra então em 1518 Lutero participa desse debate em Heidelberg em 1520 Lutero vai escrever três tratados muito importantes que são tratados clássicos estudados até hoje pelos teólogos a nobreza cristã da nação alemã contra a hierarquia eclesiástica romana do cativeiro babilônico da igreja em que ele ataca o sistema sacramental católico e uma obra muito bonita chamada sobre a liberdade cristã em que ele afirma o sacerdote de todos os crentes como eu mencionei essas três obras são estudadas até hoje são importantes até hoje e são essas obras que começam a marcar uma ruptura de fato de Lutero para a igreja medieval em 10 de dezembro de 1520 ele é aí excomungado é enviado uma bula de excomunhão para ele e em resposta ele pega os livros de direito canônico e a bula papal que ameaçava a descomunhão e queima em Wittenberg junto com seus alunos deve ter sido ali um momento bem pitoresco os alunos ali rindo e gracejando é um desafio direto a autoridade papal ao segundo homem ou talvez o primeiro homem mais importante da Europa naquela altura e ele queima ali a bula que ameaçava a descomunhão e queima também os livros de direito canônico em 1521 no começo desse ano Lutero é convocado a ir a Worms e se apresentar ao imperador e aos príncipes da Alemanha para prestar contas do seu ensino e em Worms num palácio ali próximo à catedral daquela cidade haverá um debate perante a dieta dois dias de debate Lutero é instado a se retratar abandonar o que ele escreveu nos seus livros inclusive os três que eu mencionei há pouco ele é instado a retornar a Roma e ele se nega e as palavras que ele dirige ali à dieta são muito famosas que encerra o discurso dele ele vai dizer olha já que me pede uma resposta simples aliás essa resposta é dita diante de uma mesa em que estão todos os seus livros ele tem o imperador à sua frente tem o representante do papa na sua frente tem todos os nobres que compõem a dieta ao seu redor então ele se dirige a toda essa audiência e diz já que me pede uma resposta simples darei uma que não deixa margem a dúvidas a não ser que alguém me convença pelo testemunho da escritura sagrada ou com razões decisivas não posso retratar-me pois não creio nem na infalibilidade do papa nem dos concílios porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar e minha consciência está presa está cativa à palavra de Deus não posso não quero revogar porque é perigoso não é certo agir contra a sua própria consciência que Deus me ajude amém essa frase muito famosa ela é uma palavra de desafio à dieta e dois pontos ali são muito importantes primeiro a centralidade da escritura para Lutero ele entende que o que ele tem ensinado e pregado é baseado na pura palavra de Deus e se ele não for convencido de que os argumentos dele não são bíblicos ele não tem como se retratar ele não pode agir contra a consciência esse é outro ponto importante aqui a consciência cativa a palavra ela foi convencida da palavra então ela está ligada à palavra então ele não pode cometer agora traição contra a sua consciência com isso ainda que celebrado ao final da audiência diante da dieta conta-se quando ele sai do palácio ele é ovacionado pessoas dão a ele caneca cheia de cerveja para matar a sede dele ele acaba sendo excomungado e considerado um fora da lei em 18 de maio de 1521 ele é proscrito pelo imperador logo ele pode ser morto por qualquer pessoa que veja caminhando pelas pelas estradas para se voltar para Wittenberg então o príncipe eleitor de Wittenberg Frederico o sábio o sequestra faz um sequestro um sequestro falso ali na sua viagem ao retorno para Wittenberg e o esconde no castelo do Vartoburgo que fica próximo de Eisenach quem vai no castelo do Vartoburgo vai ver ali uma carroça uma réplica da carroça que Lutero estava seguindo de Worms para Wittenberg então ele é sequestrado ali levado para o castelo do Vartoburgo nesse castelo ele vai ficar alguns meses ali ele vai deixar a barba crescer vai começar a usar uniforme militar ele começa a ser chamado de cavaleiro Jorge mas ele pede uma saleta e usando a biblioteca do castelo ele começa a traduzir o novo testamento do grego para o alemão fluente das grandes obras de Lutero que vai ajudar a fundar afirmar o alemão contemporâneo conta-se que para criar uma oferecer uma linguagem acessível ao povo Lutero vestido como cavaleiro barba comprida coraça roupas de soldado ele descia do castelo na direção da cidade ia para a praça do mercado e começava a conversar com as pessoas do mercado na feira tentando ouvir palavras populares que ele pudesse incorporar na tradução que ele estava fazendo no novo testamento do grego para o alemão rapidamente essa tradução se tornou um best-seller em três meses cinco mil exemplares do novo testamento se esgotaram em dez anos ele chegou a fazer cinquenta e oito foram preparadas cinquenta e oito edições do novo testamento para o alemão mais adiante com outros amigos inclusive Melanchthon esses amigos vão traduzir o antigo testamento do hebraico para o alemão e agora os alemães tem a bíblia completa no seu idioma podem ouvir a leitura do texto sagrado no seu próprio idioma podem ler o texto sagrado no seu próprio idioma em 1525 Lutero vai casar com uma antiga freira da cidade de Wittenberg chamada Catarina von Bora eles tiveram seis filhos criaram quatro órfãos voltar um pouquinho aqui Lutero ganha o mosteiro agostiniano da cidade presente ele vivia ali com a sua esposa seus filhos os filhos adotados só que Lutero recebia estudantes de todo canto da Europa para ficarem abrigados nesse mosteiro na sua casa Catarina von Bora administrava esse lar cuidava desse lar do que era plantado do que era colhido do que se fazia em termos de peixes carnes vinhos cerveja controlava as finanças ela por assim dizer administradora de fato daquela casa então uma imagem interessante para quem vai visitar a casa de Lutero em Wittenberg é uma réplica do que seria a mesa de Lutero então ele e a sua esposa na ponta como os anfitriões a mesa cheia com 20 30 pessoas ali comendo e bebendo e rindo e conversando e na outra ponta os filhos de Lutero também participando dessa refeição com os convidados que estavam hospedados na sua casa em Wittenberg um ponto interessante aqui que de certa forma Lutero e Catarina inauguram o casamento moderno eles não casam por causa de um contrato estabelecido pelos seus pais ou pelas suas famílias eles casam porque ambos estão apaixonados um pelo outro e isso é um ponto interessante aqui que marca a inauguração do que a gente entende hoje por casamento casamento não é mais um contrato familiar mas casa-se com aquela pessoa com aquele que a pessoa ama e Lutero em retrospecto vai falar do seu casamento com Catarina que o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério Lutero faleceu aos 62 anos de idade e aqui é uma curiosidade Lutero faleceu na cidade onde ele nasceu em Eisleben conta-se que ele volta à sua cidade para resolver uma aquarela entre dois nobres locais ele é chamado para mediar a briga entre eles ele volta para aquela cidade mas é uma viagem muito complicada ele viaja no meio de chuvas e muito frio ele já chega adoecido em Eisleben e ele acaba falecendo aos 62 anos de idade em 18 de fevereiro de 1546 naquela cidade é interessante que as suas últimas palavras são a citação de João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e ele também diz o seguinte que pessoa alguma pensa em ter compreendido a sagrada escritura a menos que tenha durante 100 anos dirigido a igreja com Elias Eliseu João Batista Jesus e Apóstolos somos mendigos esta é a verdade somos mendigos esta é a verdade são praticamente as últimas palavras de Lutero ele é instado pelo seu confessor a professar sua fé antes da morte então ele cita João 3,16 e ele faz essa anotação que é encontrada depois somos mendigos essa é a verdade o corpo dele retorna para Wittenberg há um grande cortejo fúnebre os sinos de todas as igrejas estão repicando Lutero foi sepultado sob as lajes da igreja do castelo de Wittenberg quem visita aquela igreja hoje vai ver ali a sepultura de Lutero de um lado Melanchthon de outro lado os dois grandes reformadores da Alemanha sepultados juntos na igreja do castelo em Wittenberg o que Lutero nos lega é um testemunho perene que se nós queremos ser igreja evangélica hoje a gente precisa confessar durante a minha recontagem da história de Lutero eu tentei destacar três pontos importantes que são fundantes na teologia de Lutero o primeiro é o solo escritura Lutero quando prova seu despertamento espiritual ele se torna um homem da Bíblia Lutero vai enfatizar somente a escritura a escritura é o fundamento final da fé e da vida cristã Lutero não desprezou o estudo da Sagrada Escritura nos originais não desprezou o estudo de grandes pensadores como Agostinho de Pona que era o seu herói teológico mas a Escritura Sagrada é o fundamento último da fé e da vida cristã Lutero foi um homem da Bíblia ele lutou para fundamentar a sua fé e sua vida na Sagrada Escritura ele lutou para fundamentar a vivência da experiência cristã na Sagrada Escritura outro ponto importante que a gente precisa enfatizar aqui é o Sola Gratia quando Lutero estuda Romanos Gálatas Hebreus e Salmos ele é desperto para esse ensino a salvação se dá pela graça somente não há cooperação humana não há ajuda humana um dos seus grandes tratados é o tratado livre-arbítrio que literalmente esmaga a posição oposta de Erasmo de Roterdã que supunha que nós podíamos cooperar para a nossa salvação Lutero vai enfatizar que a salvação se dá por pura graça é por meio da predestinação e da eleição que os pecadores se tornam recepientes da graça somente então Lutero foi um campeão da graça a semelhança de Agostinho de Pona como eu mencionei o seu herói teológico lá na na África romana no século 4 para o século 5 Lutero volta a afirmar que a salvação é pela graça somente sem o concurso de obras humanas do outro lado terceiro ponto que a gente precisa enfatizar do legado de Lutero é que essa salvação pela graça somente é recebida pela fé somente a salvação se dá pela confiança do pecador nos méritos de Cristo não há cooperação a fé são é as mãos do mendigo sendo estendidas para receber um prato de sopa ou uma roupa que o cubra na noite fria então o legado permanente de Lutero é a consideração de que evangélicos afirmam a sua crença na autoridade da escritura como fundamento de fé e vida sola escritura a salvação se dá pela graça somente sola gratia e a justificação se dá pela confiança pela fé somente sola fide nos méritos de Cristo o Salvador Calbart foi um grande teólogo do século XX ele escreveu que mais foi Lutero além de um professor da igreja cristã que não se pode celebrar de outra maneira se dão ouvindo que essa aula estimule-o a ler Lutero a estudar Lutero eu citei algumas obras dele nessa palestra outras obras foram ser citadas o seu Catecismo Maior que é belíssimo o seu Catecismo Maior que é uma explicação do Catecismo Menor para pais e pastores poderem ensinar melhor o Catecismo Menor citei há pouco o tratado contra o livre-arbítrio o de servo-arbítrio estudem Lutero mas ao estudar Lutero voltem a Cristo e a Escritura é isso que Lutero almejaria da gente hoje que celebremos na Reforma voltando a Escritura e a celebrar a graça somente recebida pela fé somente a Igreja no Catecismo Menor e a Igreja no Catecismo Menor a Igreja no Catecismo Menor